E bom dia pessoal. Bom dia. Está começando mais um vídeo das nossas histórias. E para quem viu o último vídeo viu que chegamos aqui em Gualeguaju na Argentina, nossa primeira cidade na Argentina, entramos ontem pela fronteira, o segundo país da expedição e hoje então a gente acordou cedinho aqui no posto, que foi uma noite bem tranquila. Trabalhamos até uma e meia da manhã na conveniência e depois fomos dormir na frente do posto. E agora a gente tem algumas coisinhas para resolver aqui no centro da cidade. Então a gente primeira coisa, a gente vai na Wester Union. A Wester Union para quem não sabe é um aplicativo de transferência mundial de dinheiro. Existem as Wester Union que são como uma agência bancária mesmo, que é própria deles, tipo um banco do Brasil, né, um Bradesco e tal. E também tem parceiros que é como se fosse lotéricas, mas assim é uma lotérica que também te dá dinheiro pela Wester Union ou uma padaria que tem a parceria com o Wester Union. Então você enviando dinheiro do Brasil pela nossa conta brasileira para a Wester Union, você consegue uma cotação, o dobro da cotação pelo cartão de crédito e débito brasileiro, tá? Tipo, hoje a cotação pela Wester Union está 113 pesos argentinos por real, enquanto a cotação oficial está em média de 55 a 60. Então é praticamente o dobro. Então vale muito a pena. Então a gente vai lá agora resolver isso aí e também vamos, é, é, chip dá claro. É, a gente precisa pegar um chip para botar internet no celular porque, gente, é ruim ficar sem internet, a gente quer pesquisar alguma coisa, às vezes não vai. E também depois a gente vai ver, vai passar no mercado também, comprar algumas coisas, né? Hoje também temos que tomar um banho. Temos. Nesse posto em frente é o posto que a gente dormiu, no posto YPF não tem banho e por enquanto não tem. E nesse da frente parece que tem uma marcação que diz que tem. Então a gente vai tomar banho lá depois, né? É. E a gente vai ver se a gente vai seguir para Buenos Aires hoje ou vamos dormir mais uma noite ali, seguimos amanhã, a gente ainda não sabe, né? Não decidiu ainda. Mas então a gente vai fazer esses afazeres aí, o Western Union, chip dá claro, mercado, vamos mostrar como é que estão os preços aqui na Argentina, é, vamos comparar um pouco com o Brasil, ver como é que está e também então como a Tami falou, banhozinho. Vamos lá, torçam para a gente porque assim, eu vi um comentário agora num vídeo, eu estava vendo como é que faz a transferência certinho, não tem muito segredo, mas a gente estava dando uma olhada ali no aplicativo e em Buenos Aires há seis dias atrás tinha muitos brasileiros atrás da Western Union e não tinha dinheiro em lugar nenhum. Pré. Porque como são estabelecimentos às vezes pequenos que te pagam, eles devem ganhar uma comissão, claro, é, muita gente atrás fica sem dinheiro, aí não consegue. Então o que a gente vai fazer, vai lá primeiro, vê quanto que ele pode transferir para a gente, né? Pagar em espécie, na verdade, aí eu faço a transferência, aí a hora que entrar o comprovante para nós, aí eu vou lá e distanciar com ele. Vamos ver se vai dar certo. E essa é a nossa primeira cidade, então aqui na Argentina, Gua-Leguatu, a pronúncia a gente vai aprendendo conforme vai, vai. É, mas pelo que o pessoal fala é isso, Gua-Leguatu. Gua-Leguatu, Gua-Leguatu, ele fala um pouco mais chato só, né? Gua-Leguatu. E não tinha vaga ali na rua do, da Western Union ali, é uma paga e fácil, é como se fosse uma lotérica mesmo, até a gente olha dentro dos caixas lá, lembra da lotérica, lembra da lotérica do Brasil mesmo. E é bem movimentada a cidade aqui, a não ser como se o meu habitante ainda tem. Mas deve ser grandinho assim, né? Deve ser grande, é. Uma sete circulação de carros, que agora é 10 horas e acho que o comércio começa a abrir agora, então a galera está tudo meio que procurando o estacionamento. Tivemos que parar umas duas quadras para frente. Ah, vamos lá, gente, vamos lá. Vamos lá que dê certo, nossa primeira experiência com o Western Union. E sempre onde é que tem, então o Western Union vai ter identificado com uma placa também. Mas no próprio aplicativo deles tu consegue ver onde é que tem. Ele tem um mapa para te procurar, né, pela localização que tu traz. Então vamos lá, vamos testar. E deu certo, esperamos, eu acredito que um pouco mais de meia hora, né? É, acho que sim. Um pouquinho mais de meia hora, até cair o dinheiro lá na Western Union. E agora a gente está indo na Claro. E olha só, a cotação ficou 110. Eu consegui trocar 200 mil pesos argentinos. Deu 1.811,21 centavos. Então ficou 110 pesos por real. O que é muito bom. Muito bom, porque a cotação oficial está 56. Eu estava olhando ali na internet, esperando eles ali. Porque é super atencioso. Até tinha gente na fila esperando para trocar, para sacar dinheiro. Só que eu acho que são locais aqui. E que podem esperar. Então eles dão aquela amarrada. Porque eu falei que era do Brasil, que entramos ontem. Não tínhamos La Plata. Opa. Opa, degrauzinho. Opa, xí degrauzinho. É. E aí ele foi super atencioso. Pediu quanto que eu queria trocar. Então primeiro eu falei 100 mil pesos. Ele falou que sim. Daí eu falei 200. Aí ele 150. Aí eu falei quem dá mais. Aí, provocou. E daí ele... Ah, 200, 200. Aí ele trocou 200. É isso, claro. Tive que fazer a operação e esperar um pouco. Sim. Mas bem legal. E também queremos ficar patinados hoje. Eu e a Tami. Não, o que que é? Olha, tu promete o que tu... Tu cumpre o que tu promete. Mas eu vou, eu vou. Eu no meio disso aí não. Eu já estou de olho em Salão de Beleza aqui, ó. Temos que fazer a live para a galera lá do YouTube. Lá já sa... Aqui do YouTube, né? Lá no... Aqui no YouTube já saiu a live para vocês. Mas como você tem delay, é hoje que eu vou descolorir o cabelo. Mas hoje é uma segunda-feira. É, hoje ou amanhã. Porque eu ia dizer, segunda-feira geralmente Salão de Beleza de... Salão de Beleza fechado. Salão de Beleza fechado, né? Geralmente trabalha no sábado e fecha no segundo. Então tá. Vamos achar claro. E vamos ver se a gente acha um salão ou só mais lá em Buenos Aires. Vamos lá. Massa. Depois eu mostro o bolo de dinheiro que deu. Você não tem noção. Tudo nota de mil. Estamos ricos. Tio, por que céu. 200 mil pesos. Olha só, agora a gente já começa... É legal, porque agora a gente começa a comparar aqui os preços, né? Com o Brasil. Ver como é que tá aqui na Argentina. Ah, esse aqui não tem preço nada. Não tem preço. Mas a gente viu aqui, ó. Deixa eu achar aqui pra vocês. Ó, o Crocs. Crocs pelo Cedinho, ó. É... Mil... Doze mil e setecentos e noventa? Acho que é doze mil, né? Doze mil e setecentos e noventa pesos, né? É, dois mil e setecentos e noventa. Dá. Ele fica cento e vinte e cinco reais, mais ou menos. É? É, não sei. Eu não sei calcular. Ah, é que daí é dividido por cem, né? É, cento e dez. É, cento e sete. Cento e vinte e sete, é. Não sei quanto é que tá no Brasil, né? A gente trocou por cento e... Cento e dez. Cento e dez. Ó, tem uns centos aqui, ó. Esse aqui não é marca, mas vamos ver uns de marca ali, ó. Os olímpicos. Cento e nove mil e trezentos pesos. Dá cento e noventa reais. Ó, cento e noventa. Cento e noventa. Esse ali do Olímpicos também cento e noventa, mais ou menos. Só pra ter uma noção, né? Ó, que diferente aqui ali, né? Tem uns centos bem diferentes daqui que a gente... Tem, tem, tem. Não tem os modelos do Brasil. É que nem carro, né? Carro... Tem aqui o que não tem no Brasil. É. Vamos lá, vamos foco. Vamos foco, foco lá na nossa... Foco. Cartão, bateria de telefone, internet. Foco. E a cidade, assim, ó, ela é... Tem umas partes mais feinhas, assim. Vou ser sincero com vocês, tá? Tem as partes mais feinhas. Mais abandonadas, parece assim, né? É. Mas essas partes aqui, essa parte bem central aqui tá bonita, ó. Bem organizada. Bem limpinha, não tem lixo na rua, nada. Tá bem top. Aqui é bonito, né? Essa parte, né? Aí, ó, camisa, setenta pila. Aí, ó, é o preço. É. Preço não, né? Não, a camisa, não é o preço, setenta pila? Não, deve sair. Será que vai ficar legal? Eu platinadinho com vestidinho, assim? Acho que sim. Não sei, tô em dúvida. Vamos lá, na claro, ver como é que funciona lá também. Aí, a gente vai olhando os preços, a gente quer saber de tudo agora. A gente quer saber de tudo, não quero nem saber. É que tem coisas que eu acho que vai ser muito barato, né, também. E tem coisas que não vão ser tão baratas. Olha a limbecinha, até melhor a limbecinha. Aqui tem videogames, mas não tem preços. Então, eu já ia falar pra vocês. O que é isso? Luz de LED colorida? É, fita de LED, aham. Vamos botar nosso carro, nadarinha, pra dar uma balada. Claro que sim. Claro que sim, por que não? É que não tem preço, não dá pra falar nada pra vocês. Mas vamos lá, vamos lá na claro. Foco na claro. Depois eu vou mostrar alguma coisa. Que já é meio dia. O ar vai dar o trabalho ou está no turno de lavar? Não, não sei. E já somos praticamente cidadãos argentinos. Agora temos até um número argentino, na claro. É, temos celular, número de celular, temos internet. Temos endereço que eu adorinha. É, e agora temos dinheiro, la plata. La platita. Agora vamos pesquisar um salão, pra ver como é que estão os valores, né. Se vai compensar fazer no salão, se não a gente... A minha pintura também tá falando, tá? É, a pintura do cabelo. Do Ricardinho, platinado. E o que eu ia falar? Alice custou... Ficou... 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 Nossa, pra mim. 5.500 pesos. O que deu em torno de 50 reais por... Pra mim. A gente fez... Pegou dois chips já. É... 50 reais por mês. Pra 25 gigas. Só que assim, é... Depois eu tenho que recarregar novamente, entendeu? Aqui ó. É... 50 reais. 25 gigas. 25 gigas pra um mês. Acabou o mês, acabou o dinheirinho. Acabou o crédito. Eu botei o dedo na lente. E olha só, custa... E ser medo de errar, tá? Porque dava pra fazer sozinho. Mas eu não sei, eu tô meio que em dúvida ainda. Não, mas o cara acha que vai caprichar. Ele falou que demora quatro horas. Olha o que eu vou sofrer pra vocês. Ele falou, dói mucho. Dói mucho. Ele não tem tempo agora, só amanhã de meias móveis. É, fica... Dez mil... Quanto que ele falou? Dez mil pesos, né? Dez mil pesos pra pintar. Cem reais. E dois mil e quinhentos pesos pra cortada, hein? É. Eu mostrei uma foto ali de um rapaz patinado. Meu pai amado. E salão é de cabeleireiro, barbearia. É pelo... 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 Pelo queria. Pelo queria. Pelo queria. Então a gente vai ver se a gente acha outro que talvez faça hoje à tarde. Aí já fica patinado, já fizemos uma live hoje também. Aí tá tudo certo. Mas se não, a gente volta aqui amanhã às nove, né? É isso. Às nove horas, estamos ali batendo na pordeira. Vamos fazer isso aí. Vamos fazer. Vamos fazer, né, gente? Promessa é dívida. Eu nunca fujo da raia. Vamos lá. Vamos ver se a gente acha outro. Talvez que faça já hoje. Já matamos isso aí já agora. Isso vai ser engraçado. Conseguimos um salão pra hoje. Às quatro da tarde. Dois pianos fumando na frente do salão. Eu quero só ver como é que vai ficar. Eles pediram isso aí. Eu queria mais... Eles falaram em espanhol. Não deu pra entender direito. Mas eu acho que a gente se entendeu. Mais branco. Mais platinado. Ou mais amarelado. Aqui eu mostrei uma foto que tava um pouco amarelado. Eu falei, não. Branco. Platinado. Messi. Neymar. Tudo. Já. E vamos gravar pra vocês. E a gente achou barato. Porque, assim, ele vai cortar e vai pintar por 86 reais. Em reais? Vamos falar em reais. 86 reais. 95 mil pesos. Ele falou que demora de 4 a 5 horas. É demorado, cara? Então é demorado. Pra nós fazer isso no carro ou em algum lugar é ruim, sabe? Não, ia fazer uma merda. E vai que fica ruim, porque tem que saber, né? Tem que saber lá. Vai que fica. Tanto que fica ruim. Então é melhor fazer com quem entende um pouco melhor que nós. E sabe o que a gente vai fazer? A gente vai ver se eles tem Wi-Fi ali. Vamos fazer a live direto pro salão. Ah, será? Vai na finaleira. Ah, não sei. Não? Será que não? Acho que não. Tá, Tami não quer. Beleza. Não, acho que não. Ia ser divertido. Tá, vamos só gravar pra vocês agora então. Então tá, à tarde a gente vai gravar isso aí. E agora a gente vai no mercado. Cara, hoje tem um vídeo muito aleatório. Muito aleatório. Mercado, tomar banho e depois a gente volta pra cá, né? Isso, quatro horas tá marcado já pra mim fazer a... Tá todo animado, gente? Vai ficar o cabelo. Vai ficar legal. Vai ficar legal, acho. Se não ficar dá pra usar a toca, né? Toca, amor, né? Vai crescer aí. Cabelo cresce. Cabelo é que nem, né? É, o bom é que cabelo de homem cresce rápido, né? Então logo, logo, umas duas, três cortadas já sai tudo. Cresce rápido, né? É que o cabelo do homem é curto, ele cresce igual a mulher. É isso, é isso. Só que sai logo a tintura. Isso, isso, isso. Que é, cresce mais porque corta, né? Daí vai saindo, né? É, dá pra entender também. É isso, né? Então tá bom. Vamos lá, então. Tamo com a internet, tamo com o dinheirinho da Western Union. Tá tudo certo. Tudo fluindo bem aqui na Argentina por enquanto. Estamos nos sentindo argentinos. Argentinos, não, não. Já chego lá, já brincando, já. Eita, não, é tudo certo. Depois vamos ver só a M que vai sair hoje, hein? Vamos lá, então. Vamos no mercado, então, agora. E aqui já estamos chegando, então, no nosso mercado, ó. A gente vai num Carrefour, que é o maior supermercado da cidade. Geralmente, o Carrefour no Brasil é um pouco mais caro que a concorrência, né? A gente sabe disso. Então, não sei como é que vai estar os preços do Carrefour aqui na Argentina. Se vai ter uma diferença muito grande pra outro mercado. Que eu quero dizer assim, ah, o mercado aqui, o Carrefour na Argentina, ele é mais caro que o mercado aqui na... Um outro mercado, tipo, mais comum, vamos supor assim. É, mas a gente vai comparar um pouco os preços, falar pra vocês. É, o bom é que aqui é maior e tem mais variedade de coisas, né? É, mas... Os mercados parecem ser menores, né? É, a gente não achou outro mercado grande aqui na cidade. Tudo pequeno. Vamos comparar aqui, ó, no solo, que temos uma plaquita solar. E aí, ó. Deixa eu botar aqui, né? Top, gente. Vamos lá, então, vamos pro mercado mostrar pra vocês os preços aqui da Argentina. Argentina. Vamos levar quantos milhões de pesos pra comprar? E a gente só vai mostrar pra vocês, tá? Mas não mostra pra ninguém. Olha só o que que é mil e oitocentos reais em peso argentino. Isso aqui tem mil e oitocentos, ó, gente. Parece que tem, meu Deus, olha só o tanto de... É, é muita coisa. É porque é tudo nota de mil, né? É nota de mil, não tem nota maior. É. E cada mil é uns nove reais. Nove reais pra nós, na condição da West Virginia. É, nossa. Então, olha só, gente, o bolo. Dá pra jogar baralho com isso aí. A gente vai dividir algum, vai dividir, vai... É, e vai esconder no carro em algumas partes, levar sempre um pouco na carteira. Ainda vamos andar com tudo isso aqui, né? Não, Deus do livro, tá louco. Vamos esconder bem no carro, na verdade. Então tá. Então, ixi, vamos pro mercado agora. Só queria mostrar pra vocês o título de curiosidade. Agora vamos lá pro mercado. É. E já estamos aqui dentro do mercado, dando uma olhadinha. Por enquanto, não chegamos na parte das comidas ainda. Estamos só olhando jardinagem. Tem de tudo, gente. Meu Deus do César Carrefour, aqui tem desde roupa, eletrônico... A gente viu TV, viu de tudo, né? E assim, já tá vendo que algumas coisas são preços bons e outras nem tanto, né? Normal. Normal. Normal pra nós, brasileiros. Preço normal. É o que eu falei. Não é porque, ah, mil pesos vale nove reais, que vai tá tudo centavos, né? É. Tipo, vamos lá. Vamos dar uma olhadinha por aqui, ó. Vou querer mostrar logo nas comidas aqui, ver como é que tá as comidinhas. Olha, uma coisa que a gente tá precisando aqui, ó. Escova de dente. Essa aqui, ó. Fica em torno de sete reais o par. Pequizinho com duas centenas e limpador de língua ali, ó. É. R$ 360. Tem o limpadorzinho de língua. Vai ser boa. Vamos lá, primeira compra, primeira compra. Primeira compra. Quanto é que tá no Brasil isso? Tu lembra? Eu sei. A gente, na verdade, pega o outro. Pega essa aqui, eu acho, né? Essa tá? De quatrocentos e oito, mais barata. Quatro reais. Mais uns quatro reais. Tudo dividido por sempre vai ficar mais fácil. Quatro reais. Essa aqui tá três reais. Meu pai amado. Tem coisa mais barata também. Mais barata, né? Aí também eu vi o shampoo dela. O shampoo não, né? O outro shampoo lá que ela sabe que é uns trinta pila, tava por vinte também. A gente vai procurar... Ah, o gel a gente não tem também, né? Ah, tem que pegar um, né? Nossa, tá acabando, né? O gel tá acabando. Tem um vidrinho pequenininho? Aqui, ó. Três oitenta aqui, ó. Ah, não. Esse é álcool líquido. Não é gel. O que é isso? Lisseria, né? Não, esse é... Aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse é... Aqui, ó. Esse gel. Meio grande, né? Carrefour. Antibactéria. Ah, três e cinquenta, mais ou menos. Tem... Ó, frutal. Vamos pegar o frutal. Cheirinho. Esse é o preço. Eu, três e pouquinho. Esse tá barato, né? Barato. Acho que sim, né? Tá, né? Sim, o nosso álcool em gel, eu acho que o mais barato lá que tu paga é dez, doze reais o vidrinho. Se tiver errado, vai comentando aí. É. E pega esse peso aqui, ó. Gente, o condicionador... Esse preço, não peso. Geralmente, você pega o condicionador pequenininho. Esse aí tá três reais. Três... Três reais. Três reais. Eu pago, geralmente, no condicionador dezoito, eu acho. Nesse pequeno, né? No pequeno, né? E o grande tá quanto? De quatrocentos ml. Tá dez reais. Nossa, muito barato. Eu tô dividindo... Como eu falei, ó. Tô dividindo por cem. Vocês tão... Tô entendendo, né? Mas nesse contecto, tu não vai levar? Não, eu tenho. Ah, tu fez? Eu precisava. Ah, esse aqui também, ó. Cadê? Sim. Xampu, geralmente, eu uso esse aqui da Pantene. Esse tá onze. Esse tá mais caro, já. Esse tá onze reais. Esse aqui eu pago vinte e seis no Brasil. Tá onze reais aqui. Tem coisa que vale muito a pena. Acho que nós vamos economizar bastante de mercado, gasolina, né? Por aqui. Estamos percebendo isso, já. E tá ficando de cara. A gente tinha visto esse... Nem sei o que é esse aqui de ravioli, né? Sete reais. Mas tem outro aqui que eu não sei se é muito bom ou não. Mas fica a média de três reais. Pega um e pra experimentar. Quinhentas gramas. Mas esse deve tá mais caro, né? Esse. Ah, não, é de quinhentos. Nossa, mãe do céu. E esse aqui é de polo, de frango. Esse tá seis pila. Frango, carne. Esse tá seis pila. Vamos pegar um melhorzinho já. Espina... Vamos dar uma abusada hoje. Espinaca? Que seria... Espinafre deve ser. Espinafre? Espinafre. Ou... Ou brócolis, não. Brócolis, parece. Tem outros aqui, ó. Tem... Carne, quatro queijos. Esse aqui é de um quilo. Cinco reais. Cinco e trinta, mais ou menos. Meu Deus. E esse aqui que tá na promoção dois e noventa. Ainda tá vencendo, já. Dois e noventa. Papioli, quatro queijos, Carrefour. Ah, de quinhentos, né? De quinhentos e duzentos e nove. E de um quilo, quinhentos e oitenta. É isso? Isso, aham. Mas vamos pegar... Acho que um quilo é muito pra nós, né? Não é muito, é muito. Vou pegar o menor. Um de quinhentos, o que que tu quer? Esse que sabor que tu quer? Eu não sei. Esse aqui é só... Aquele lá é só ele... É seco? Aquele de três pila? De ricota. O de ricota é o que que é? A ricota é tipo queijo, né? Ricota é um queijo. Queijo mais... Cremosinho? Mais durinho, assim. Ah, tá. Mais cremoso, isso. Aí tem também os capeletes aqui. Ah, capeletes gostosos, né? Hum, capeletes de queijo, capeletes de queijo, queijo. Quantos que estão os capeletes aqui? Não tá marcando? Não tá o preço. O massa... Capelet, capelet. Capelet, média de quatro e pouquinho. Esse de um, o de quinhentas? É o de quinhentos gramas. O que que tu acha? Eu acho que é pegar um... Capra demais. Quer pegar capeletes? Quer pegar rabioles? Pega, pega, pega. Capeletes? Capeletes, capeletinho. De ricota e queijo. É esse mesmo. Tá de pau. Top, hein? Olha só, o cara. Quinhentos gramas. E é gostoso isso, né? Fazer com o molhozinho vermelho, né? Tem que comprar um chato de tomate daí, né? É, fazer um molhinho de tomate ou um chato. A gente pegou um leite também. É, ó, larga vida. Esse aqui é o Longa Vida do Brasil. Por cinco reais. E agora vamos ver doce de leite. Doce de leite. Precisamos doce de leite. Ai, meu Deus. A gente nem pesquisou qual que é o melhor doce de leite de mercado da Argentina. Acho que é quase a mesma coisa. Você quer a mesma marca ou não? Não sei. É o mais caro, hein? O mais caro vai ser o melhor, com certeza. Não temos dúvidas. Uma nove reais clássico. Ah, temos internet agora? Temos internet. Acho que a galera abandona as coisas que eles não querem levar aqui, ó. Olha só. Meu Deus. Tá faltando pão no mercado? Tá faltando pão? Pão. Já achou, hein, não? Tem lá tem mais? Levando dois produtos iguais, 50% de desconto. Dez melhores mastros de leite na Argentina. Vamos ver aqui. Vamos pesquisar. Na hora, a internet já funcionando. Chimbone. Esse acho que não tem, né? Não, acho mais de dormir, né? Só tem o lá mais pra lá, né? É. Vamos ver aqui. Havana. La Samandra. É tudo de... Mais marca, mais. Não, nem pegar. Vamos tentar pegar numa casa de produtos coloniais aí. É, pode ser, né? Alguma coisa assim. Ah, pronto. É, esses aqui não tem nem... Nem levam. A gente quer pegar um pouco melhor. É, um melhorzinho, né? Os panos estão... Quantos panos? Panos, panos. Bem, também bagunçados os panos. Pano, pano. Deve ter padaria. A gente pega um pão fresquinho, né? É, um pão fresco. Geléia. Geléia é uma coisa que sempre me... Tocara, né? Ó, esse potão aqui, ó. 390 gramas, 7 reais. Essa daqui, ó. De... Não sei se... Ciruela. 5 reais, mais ou menos. Meu, o mel também. O mel no Brasil é tão caro, né? Que tá, ó. 11, 8. 11 reais. É, dá 10 reais, na verdade. 110, né? Meu pai amado. Um pote de mel no Brasil vai 18, 20. Um pequenininho, né? De mercado. Pequeno, pequeno, né? Vamos lá. Depois vamos chegar na sucessão das carnes e dos vinhos também. Vamos deixar pro outro lado. E vamos dar uma olhadinha nos cafés que falaram pra nós... Depois a gente vai pra cá. Que os cafés aqui não são tão baratos, né? Ah, é verdade. Vamos ver. É, 20 reais o pacote. Ah, ó. É... Cabrales, o... O Marcos, do Maputini, falou que é bom. Uhum. 29, ó, viu? Uns 28 reais, por aí. É, 500 gramas. Então tá mais caro que no Brasil o café. Aham. E ele falou que essa marca aqui é boa. A gente não precisa porque café a gente tem bastante. Aham. Tomate, ó. Chimarrão. 5 reais o pacote. Ó, essa aqui tá 11, um pouco mais... Parece um pouco mais gourmetizado. Essa erva aqui, ó, 10zão. Uns 10, 9. E olha só. A Tami pegou aqui, ó, a massa. Se trata de tomate, né? O molho de tomate, né, Tami? É. E tá 184 pesos, o que já daria 1,80 reais, mais ou menos, né? E se levar duas, fica 50% em cada produto. E... Ah, não. E na segunda unidade daí. Então tá. Um fica 1,80 e o outro fica 0,90 centavos. Esses aqui são um pouquinho mais caros, mas eu não... Knorr é uma marca conhecida, né? É. E eu também não... Vamos levar, a gente... Às vezes na pressa, né? Você quer fazer uma massinha, joga ali. Claro, com certeza. Isso aí. A gente sabe que não é muito saudável, né, mas... Não, mas não quer, né? Acho que nenhum deles é saudável, na verdade. 100%, 100%, né? Fazer um molhinho de tomate daí, né? É. É saudável. Mas na correia nossa, a vida não dá, né? É, exatamente. O que que é isso? Milho? Milho, milho. 3 reais a lata. Como é que tá isso? 3 reais a lata. Tá barato, hein? Tá barato, será? Não é. Então tá bom. No Brasil tem 5, acho, 6, depende. O que é aqui? É sardinha, eu acho, atum. Acho que é atum, né? Atum. Atum Lomitos. Mas vem de lata, ó. Vem 1, 2, 3 latas por 7 reais. Ó, 3 latas por 7 reais. A gente tem uma no carro ainda. Eu sei, mas... Mas é barato, sim. A ervilha que ninguém gosta, tá 1,50. Aí aqui tem... Aqui é lentilhas. Lentilitas. 2 reais. Outra marca ali, 1,95. Milho. Procé, procé. Cara, eu quero ver quanto é que vai estar as carnes. Fala que a carne aqui na Argentina, pra nós, tá muito barata. Não chegamos nessa parte ainda. Ainda não. Mas tamo chegando. Vagamente tamo chegando lá. E a Dorita tá lá, Dorita. Dorita. Dorita, Dorita, Dorita Ventureira. E encontramos seguidores aqui no mercado. Do Brasil. Casal de Rio Grande do Sul. Passamos por eles ali. Teotônio. Teotônio, acho que é. Teotônio. É a cidade. Aqui, amor, ó. Uma coisa que eu queria comprar, que esse dia tá muito caro. Ah, o azeite. Azeite de oliva. 11 reais. Esse aqui tá 5 reais, se você quiser levar esse. O balsâmico. E esse aqui tá 11 reais. Nossa, bem mais barato também. Muito mais barato. Ó, esse aqui é 8 reais. Esse aqui é esse? Esse é o balsâmico. 8 reais. Barato. O balsâmico geralmente é o carro desses. De 7 reais, 8 reais no Brasil. E olha só, precisava pegar azeite. Esse azeite aqui é 466 pesos de girassol. Tá barato, demais. 4 reais. Bem barato. Mais ou menos. A gente usa bem pouco. O Ricardo usa mais quando vai fazer, às vezes, um fogo pra começar o fogo, né? É, mas... E é mais saudável de girassol do que de soja, eu acho? É, com certeza. A gente usa bem pouco, né? Um desses reis dura pra nós o quê? Um mês. Mais? Ah, é mais? Mais? 4 meses? Mais. Então tá, vamos lá pros outros corredores. Mas tá bem barato mesmo. Tá bom. Agora vamos nesse aqui e depois a gente vai nas verduras, né? Tá, então vamos. É isso? É isso. Até vamos até no café. E a água também, ó. A água, 6 litros, 300, da Nestlé Pura Vital, com pH de 7.4, que a gente já chamou atenção. E fica em torno de 6 reais. Olha que engraçada. Oi? Olha só que engraçada a garrafa de soda. Ah, é verdade, ó. É que tem uma dosagem, né? Deve ser, né? Que doido. Diferente. Coca-Cola, ó lá. Coca-Cola. Ah, Coca-Cola tá no preço, ó. Coca-Cola grandona tá 8 reais, mais ou menos. 8. 8 reais. Mais ou menos o preço, né? Olha. Aqui tem cerveja de rodinha. Aqui, ó. 8 reais de... 2 litros e meio? 2 litros, não. 2 litros, eu acho, né? 2 litros e meio. 2 litros? 8 reais. Engraçado, a Coca deles, 2 litros e meio, a nossa é mais gordinha. A deles é mais alta. Mais alta, né? Verdade. E olha só a cerveja aqui, ó. Patagônia, latão, 410. Fica por 2,50. Tá com promoção. Meu pai amado. Que barato. Deixa eu ver se eu entendi. Ah, não. Acho que só com o cartão Carrefour, acho que você quer? Ah, pode ser que com o Carrefour, senão é mais 3. Então fica 3,3 um pouquinho, mas tá barato mesmo assim. Mas mesmo assim é barato, né? Tá barato, tá barato. E tem umas cervejas diferentes aqui, ó. Tem, tem. Nossa, modelo diferente. E eu peguei dessa da... Deixa eu ver onde é que tá. Eu peguei uma outra lá também no freezer já pra experimentar, mas aquela era um pouco mais caro, 5 reais. Vamos levar duas da Patagônia? Vamos, vamos. Isso aí, a gente pegou tudo cerveja diferente. A gente ia pegar até a Patagônia, mas acabou não pegando, ó. Pegamos essa daqui, ó. Com variedade de maltas especiales. Medio de 5 reais cada uma, tá? Essa aqui é Andes origem, negra e pandina. E pegamos essa Indie Golden, cerveja craft. E a gente pegou umas, um salgadinho diferente também. Esse aqui é de arroz, sabor pizza. Barato, 2 pila, né? E essa aqui também, é a Portenitas. Portenitas. Não lembra o preço aí, não. 2 e pouquinho também. 2 e pouquinho também, então tá bom. E o legal, pessoal, aqui, que todas as embalagens, todos os produtos marcam assim, ó. Excesso de sódio, excesso de calorias, excesso de gorduras, ó. Excesso de graxas saturadas, que são gorduras, né? Gorduras, né? Todo, todo, embalagem mostra. E chegamos aqui, ó, na sessão que a gente mais tava esperando. Olha só esse vinho aqui, ó. 6 reais, 7 reais. Esse aqui, 11 reais de garrafa. Dolores, não sei o que, dá de conta. É um Blend. Fusion 11 também. Meu pai amado. É barato 9 reais de garrafa. 1.000, 12 reais de garrafa. Cara, muito barato. Baratos, né? Esse aqui tá com uma promoção. Se você levar 3, você paga 10 reais a garrafa. Deixa eu ver. Levando 3 produtos iguais, pagas cada um. É. Aham. É, porque o valor dele é 15, né? 15 e pouquinho. Mas daí, levando 3, fica 10 e pouquinho. Se der pra pegar cada Malbec. Ah, não dá, né? Só tem Malbec esse. Ah, esse aqui tem no Brasil, né? Tem. 23 reais, tá barato, tá? É, quanto é que é? Tu sabe desse? É uns 40, 50 pilotes. Sério essa garrafa? Aham. Mas diferente também. Show, vamos olhar aqui ver se a gente acha mais alguma coisa. Conte é touro. Conte é touro? Mas se a gente acha alguma coisa aqui que tem no Brasil pra se comparar os preços. Cara, é uma condição. Até agora tudo marca diferente, né? E mais barato, né amor? Bem mais barato, né? Meu pai amado. E Travessa não tem, né? Travessa é muito barato. Travessa é Uruguai, né? Ah, é verdade. Mas pode ser que tenha, né? Dos irmãos. Vamos ver qual que a gente vai escolher. Uma garrafa a gente vai levar hoje. E voltamos ao preço normal dos ovos, né? 12 ovos, 10 reais. Porque no Uruguai tava 30, 27 reais, 26 reais. É, 17 a gente pagou 10 ovos. 17, 10 ovos. Isso aí. E aqui também tem carnes, ó. Vou dar uma olhinha o que que tem de carne aqui. Rosted beef novílio. Aquele pedaço ali tá 9 reais. Aqui eu vou ter que olhar certinho o que é o que aqui, gente. Que eu não entendo também. É tudo outras línguas. Outra língua não. Tudo espanhol. Só 15 reais o pedação ali. O princípio parece que tá bom. Olha só essa carne aqui. Cara, olha. Toda gordurinha no meio. Isso deve ser uma delícia. Nossa. O que que ele ia falar? Olha que tem alguma coisa de quilo. Eu não sei se a gente precisa comprar, na verdade, né? Pra fazer quando, né? É. Carne é complicada agora comprar. Porque a gente vai pra Buenos Aires, lá. E vai ser onde a gente não vai cozinhar, né? É. Um dia, aproximadamente sim, né? Mas a gente pega no mercado lá, né? É. Aí a gente vê daí. Então tá. Só vamos olhar os preços aqui. E desistimos das carnes. E vamos pensar no café de amanhã, de amanhã, de amanhã. Olha só esses surtidos aqui, ó. Eu acho que o preço daqui tá 1.660. Então dá em torno de uns 15 reais. Um, dois, três. Quatro tipos de surtidos, cara, pra experimentar. Facturas sortidas. E isso aqui dá 6 reais. Olha o tanto de medialuna que tem também. Mas dá pra levar com a manhã, depois da manhã. Vai ter espaço pra isso tudo? Ah, é verdade. Quanto é que tá o baguete, hein? Tá 4 pila. Meu Deus, a gente tá pagando 13 no Uruguai. Só um título de comparação, tá? Efeito hoje, fresquinho. Quem título, Tio? Ah, cheiroso. Bom. Tem pão... O pão deles geralmente é esse pão maior, assim, ó. É mais comum do que o pãozinho, no caso. O pão francês, né? É, diferente. Ah, esse aqui já vem meio que cortado, não? Cortado, é. Pré-cortado. Também, tudo de hoje, ó. 31. É tudo fresquinho mesmo. Tudo fresquinho, ó. E lá de cá tem uns bolos também, tá vendo, amor? Os bolos redondos, ó. Seis pilas, também. Meu Deus, o que será de nós? Não, vamos virar duas bolinhas. É Rolando Pelo Mundo, vai ser o nome do nosso novo canal. Rolando Pelo Mundo. Rolando Pelo Mundo. Vamos levar um desse ou vamos levar desse aqui, que tu acha? Eu não sei, depende se a gente levar lá também. Ah. Muitas coisas pra pensar. E já voltamos do mercado. Como vocês estão vendo, eu tô de top, porque eu fui obrigada a tirar a minha camisa térmica, que eu tava, preta da Alpen, que tava esquentando demais, porque, galera, tá 22 graus, acredito se quiser agora. Então a gente sentiu essa diferença de temperatura ontem, quando a gente chegou aqui em Gua-Leguajú. Durante a noite faz muito frio. Essa madrugada deu mínima de 9 graus e agora tá 22 graus. Então essa mudança aí é bem chatinha, porque a gente coloca um monte de roupa e quando vê, tá quente, a gente tira tudo. E agora, pessoal, a gente voltou do mercado e a nossa compra deu R$180, que eu tava comentando com o Ricardo antes, que se a gente fizesse uma compra dessa no Brasil, daria mais ou menos o mínimo, o dobro do valor. Porque a gente comprou bastante coisa. Claro, a gente comprou algumas coisinhas a mais pra experimentar, mas assim, a nossa fruteira aqui tá cheia. A gente comprou, ó, pra vocês dizerem que a gente não comprou só besteira, a gente comprou um mix aqui, ó, de mix tropical, com alguma semente, tem umas bananas aqui passa, uva passa. Então a gente comprou uns salgadinhos diferentes pra experimentar também, porque a gente não é de ferro. Compramos umas média lunas também pra tomar café da manhã. Então, ó, os armários estão bem forrados, a gente comprou bastante coisa. E olha só, o tanto, ó, olha só o tamanho da lista, gente, pra vocês terem uma noção. Opa, tá ventando bastante aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Mas com uma mão fica meio difícil, né? Mas olha só, olha o tamanho dessa listinha aqui. Deu R$180,00, convertido já no nosso valor, né? E agora a gente vem nesse posto aqui, ó, Dapsa. Acho que é Dapsa, não sei como se fala aqui, ó. Que ele fica em frente ao IPF, que a gente dormiu noite passada. Esse posto aqui tá na marcação do Ioverland, aquele lá é posto bem novo. Então, nem tem marcação. E lá não tem banheiros. Banheiros que eu digo ducha, né? Aqui é conhecido como ducha. E nesse posto aqui tem ducha a R$100,00, o que é R$1,00, pessoal. É muito barato. Tem essa estrutura aqui também com uma pia, com água. Tem lixeira. Aqui tem mais uma torneirinha aqui, ó, com água. Então, o pátio é bem amplo aqui, ó. Os caminhões até ficam do outro lado, que também faz parte do posto aqui. E o Ricardo foi lá tomar o banho agora, e daqui a pouco eu vou tomar banho. Então, mas é isso que eu queria dizer pra vocês. A gente vai tomar nosso banho. Vamos comer alguma coisa, porque ainda não tomamos café da manhã. E não almoçamos. E já são duas e meia da tarde, então a gente vai comer alguma coisa agora, um lanche. Pra ir depois, lá no salão de cabeleireiro, pintar o cabelo do Ricardo. O Ricardo vai ficar platinadinho. E pensa no banho bom. Só que longe. Não tô reclamando, só tô brincando, tá? É que eu fui procurando, tava procurando por aqui, ó, né? Que eles falaram que era aqui atrás, ali, que eu paguei o banho. E o banho fica lá atrás, ó. Aí até eu achar foi mais complicado. Mas o banho é muito bom. Eu vou mostrar pra vocês ali também a limpeza do chuveiro, tá? Oi, doguinho, ó. Sempre tem uns doguinhos, né? Sempre tem. A galera já comentou que tem que comprar a nação, a gente tem que comprar. A gente esqueceu de pegar no mercado, hein? É verdade. E olha só, aqui tem ponto de descarga para motorhomes. Olha só. Casas rodantes, dump station. Isso que eu queria mostrar pra vocês também, ó. O pessoal fala muito do YPF, cara, mas olha aqui, ó. Não sei onde é que é aqui, mas deve ter alguma tubulação aqui por dentro. Pois é. E cheio de ponto de água. Lá tem uma sala de... Como é que se diz aqui? Salão de usos múltiplas. Tem uma mesa, tem pia lá dentro também. Nossa amiga tá aqui. Que lindo! Que fofinho, né? Que engraçado. E esse ouço aí? Meio rebaixado. E o poço aqui, ele tá em reforma, cara, mas, ó, pensa que banheirinho top aqui é novo, ó. É, eu falei pra eles que tem uma estrutura ali com pia, torneira, né? Sim, e ali no outro lado, não sei se você gostasse quando eu tava falando, tem pia também, tem mesa, tem tomada lá dentro também. Só que tá fechada a porta, tá trancada. Então vai lá, vai lá tomar o teu banho. Cadê? Ah, eu esqueci de pegar a minha ficha. Eita, nóis. Vai lá pegar agora. Eita, nóis. Eu vou lá pegar pra cima. E lá fui eu. Voltando com a ficha agora, a jaca da Tami. Obrigada, amor. Só que tu falou que era perto. É, pertinho. Tá só colocado aí, já começa lá, não? Não é aí, onde é que tu vai voltar? Aí tu abre a porta. Ah, mas tá fechado, é isso? Tá fechado? Tá todo mundo masculino. Deixa, pera aqui. Não tem gente aí? Não. Ah, não, tem... Ah, mas é masculino, né? Ah, mas é estranho, né? Eu falei que era dois banhos. Falou que era feminino? Não, aqui não dá pra ver nada. Eu não falei. Vai lá, vai lá, não é feminino. Ah? Ah, eu espero aí. De boa, vamos lá, vamos lá junto. Vai, toma no mesmo que eu tomei. Vê se não tem no vinho. Olá, que tal? Não, não tem ninguém. Não? Não, pode ir. É só escolher um ali. Aqui, vem cá. Ah, sabe, deixa eu botar minhas coisas ali. Ah, não tem onde ir segurar? Bota dois. Dois? Bota um trinco aqui, a dois. Segunda porta. Olha, esse aqui. Tem dois minutos, depois coloca a fecha. Ah, tá, então dá pra tirar a roupa bem tranquilamente. Sim. Tá liso? Todo masculino, eles não falaram nada. Ó, só botar a fecha. Então, vamos lá. Coloca a fecha. Aperta o número dois. E tem dois minutos agora pra ir lá tirar a roupa. E olha só, é... Quando tiver, faltar um minuto pra acabar, amor, a água vai acabar e vai voltar de novo, entendeu? Só vai dar um corte assim. Ah, pra avisar? Só pra avisar, é isso mesmo. Então, tá? Tchau. Até daqui a pouco. Vou esperar aqui fora. Agora sim, família de banho tomado. Que delícia tomar banho, gente. Muito bom. Pelo, meu Deus do céu, muito bom. Nossa, bem limpinho. Bem, muito bom. Bem show. E agora a gente vai comer alguma coisa que a gente não comeu ainda. E vamos lá pintar minhas madeixas. Mas eu tô vendo aqui, ó, que esse vídeo aqui, ó, já acabou, gente. Vocês querem me ver loiro? Como é que foi o processo pra eu ficar loiro? Volta aqui amanhã. Porque como vocês sabem, tem vídeo todo dia nesse canal. Que sacanagem, né, gente? O João Kleber, o João Kleber. Volta aqui amanhã. Volta aqui amanhã. Tem vídeo todo dia nesse canal, galera. Amanhã a gente vai só, a gente vai gravar já o café aqui da tarde, nosso almoço, né? E já vamos se deslocar pro lá, porque já é 3 e meia. Mas vai ficar o próximo vídeo, então. Espero que vocês gostaram desse vídeo. Então, se você gostou, curta, comenta, compartilhe. E não deixa de acompanhar as nossas histórias. Eu fiz aula com o João Kleber, a gente já sequia muito. Meu Deus do céu. O bom tem que deixar pro outro dia. E cortar bem na hora, propaganda. E vou ficar bonitinha ou não vou? Vai, vai ficar até o... Será que eu vou ficar? Meu Deus do céu, eu tô com medo. Medo, medo. O senhor tem, vai ficar renascer lá. Tchau, 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 tchau.